Puta que pariu, é um mapa ruim atrás do outro que eu vou jogar. O cara humilde. Boa, garoto. Boa, garoto. Mais um garoto. Só segue reto. Não! Volta pra 12, Bu. Volta pra 12, Bu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Você tem uma 12, criatura. Isso. Vai, morfético. Vai. Vai, Nazaré. Vai, Nazaré. Vai, vai. Nossa. Meu Deus, velho. Quanto lugar. Bomba na base B. Bem, burra. Pô, mas tipo assim, velho. É muito difícil o mapa, tá ligado? Mó capa aí, né? É horrível. Boa! Pô, comprei da Hot Wheels. Valeu, PTK. Ai, esqueci de te pagar, meu nome. Foi mal. Vou pagar a próxima. Lembra quando acabar. Palxinha abandona esse jogo velho e extrema outro mais interessante. Me manda uma placa de vídeo. Eu vou pagar a sua flexão, viada. Esqueci completamente. Desculpa, meu nome. Alguém. Vamo. Tchau. O que é o aparelho? Tchau. vai para plantar aí e corre bem que tipo de pensamento esse velho e aí 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 e se fosse para pegar alguma arma seria a car viado não é muito difícil né tipo eu de verdade cara eu consigo conhecer esse mapa velho não importa quantas vezes eu jogue meu filho eu acho que eu vou entender essa tua cal eu não sei nem onde eu tô eu vou saber marcação e aí 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 eu só tenho que tá fazendo por Roma filho e aí e ele tá atrás de mim e só falta até lá e a lá vai até lá filha da puta safado cachorro sem vergonha vai ser 4 porro o rolo eu não faço ideia do que que você tá falando viado sei lá te escreve todo torto aí eu desistir de tentar te entender tá ligado eu não eu não tenho que ir para te responder isso aí viado pagar a flexão aqui do mano PTK filho procurando o zp mais barato aqui a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de a sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição sem a mané eu desanimo cara esse mapa aqui não é para mim não lógica tá ligado aí modelo não sei o que segunda caralho alto eu faço para caralho valeu Gabriel som e vocês não vão meter vários subir não né tem a piedade também né isso já era meu time e aí e como é que eu já te pago não na poxa meu deus mirado e ele tava fazendo que ato tu tava aqui assim para dar que é esse mano ó caralho pica pica pirocudo viado caralho cara meteu essa para mim o mirado ro 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 ele tava dando uns e o fio nem falar e aí ele não vai mirar aqui não passar retinho só e aí eu pego entendendo do mapa aí um pixel que não morre ele vai roxar aqui embaixo hein como assim não pegou cara 3 2 1 e ele vai brilhane ai eu senti o mousezinho assim ó tá ligado ele ia tomar Caralho, o cara fugiu, viado Caralho, o cara valorizou o que sabe Mano, o cara jogou muito paciente Que isso? Ah, o cara tá em cima de mim Pô, velho, muito difícil, cara É muito difícil esse mapa, cara Tu tá zero pra cinco Pô, primeiro SSD, agora... Ai, velho, vai me passar em cima Tchau, tchau Mano, cadê esse cara? Não sei onde eu procuro esse burro Mano, passou direto Nossa Tchau Tchau